bom dia pessoal bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês espero que sim vou mostrar aqui um trem pra vocês esse trem aqui ai maria eu tenho uma raiva disso pessoal não gosta de inchada não olha olha o cabo dessa aqui de arueira ainda aqui é bicho tá igual a minha dentadura já comi de uma banda então gente é tem jeito não tô cavando aqui umas covas de abóbora é porque a gente tem que plantar né isso a gente só tem quando a gente planta ou quando a gente compra eu gosto de comprar mas também gosto de plantar apesar de com a enxada aqui eu não sei muito fã não mas tô cedinho aqui é que horas é essa gente umas 6 horas da manhã mais ou menos olha lá o sol ainda vindo ó tá vendo é umas 6 da manhã ainda já tô aqui cavando umas covinhas de abóbora aqui no lugar onde eu plantei a bananeira vou mostrar aqui rapidinho aí a bananeira tá toda saindo algumas ó ali no canto e tem mais por aí eu bati um dissecante aqui para acabar com esse capim pessoal e ali eu tô tá vendo a bananeira devagarinho e aqui eu tô cavando as covinhas de abóbora bem junto que tem irrigação ali perto então aqui nessa rua dá para plantar as abobrinha né ocupar o espaço né turma não tem que ocupar o espaço do do solo se não o mato vem o capim vem e a gente por enquanto não quer capim aqui a gente quer coisa de comer então minha mãe tava com uma abóbora muito boa lá na mata boazinha mesmo abóbora diferente meia puxada para o jacarezinho sabe mas não jacarezinho tem um tamanho assim bem interessante não é aquela abobrona grande aquela maranhão mas é uma abóbora não é uma meio termo maranhão jacarezinho acho que vai ser bom de vender porque além da qualidade dela tem uma coisa muito muito bonita e depois eu vou mostrar para vocês eu sacrifiquei três abóbora uma coisa dessa lá em casa para poder pegar semente mas aí vocês vão acompanhar aí depois no canal para vocês verem como é que é essa abóbora e no desse doutorado que eu tô fazendo pessoal no programa de recursos genéticos vegetais da universidade estadual de Feliz Santana eu tive umas aulas com um professor que eu vou te contar rapaz mudou minha vida sério mesmo professor chamar de professor é até até eu vou diminuir né mas é porque ele é mais que um professor se bem que se chamar de professor nunca diminui ninguém ele é mais que um professor é um camarada assim é um senhor já de seus mais de 80 anos professor Manoel Abílio e ele me abriu os olhos vocês acreditam e eu rapaz se eu se eu desse doutorado que eu tô fazendo não levasse nada precisasse parar hoje para não levar nada as aulas do professor Manoel Abílio foram depois vocês olham aí na internet procura aí na internet vale a pena você que é do do agro né você que é um camarada assim como eu tenho uma propriedade pequena procura o professor Manoel Abílio trabalhou na Embrapa e gente eu vou te contar aqui que que homem espetacular viu que camarada que camarada incrível quanto conhecimento homem tinha eu ficava assim velho porque eu vi as conexões das coisas que ele falava com as coisas que eu tinha visto meu avô fazer meu pai fazer e agora eu tô fazendo e isso aqui plantar essa abóbora aqui é fruto da das aulas do professor Manoel Abílio no que sentido que sentido é é assim como é que a gente replica os recursos genéticos vegetais que a gente tá como é que as coisas chegaram até a gente né geralmente ali com os agricultores ó você acha bom então aí você passa para outro outro já consegue enfim é o caso aqui a pornúncia é um recurso genético vegetal que veio do Ceará para mim e daqui eu já vou multiplicando por outras pessoas então a tendência disso aqui acabar é bem pouca porque eu o cara do Ceará o professor Raimundo Reis passou para mim e eu plantei aqui daqui eu já vou falando para outras pessoas outras pessoas vão plantando e assim a gente vai multiplicando esse recurso genético vegetal porque isso aí turma é um recurso isso aí é um isso é um bem imensurável essa porra não sei porque Fabrício mensurável porque não tem outro lugar do mundo só tem aqui tem um negócio nosso assim imensurável não dá para medir como é que você vai medir quanto que vale isso aí não tem como medir né então voltando para cá pessoal a mesma coisa e olha como a mente da gente vai abrindo porque meu avô plantava ali um feijão um mangalô e ele aquilo que ele vê que era bom que que ele fazia ele guardava e plantava novamente e passava para outros geralmente dentro da garrafa pet e tal passando para outros e vamos em frente aí ó meu avô chamava Isaac né Ah esse aqui é um mangalô lá de Isaac esse aqui abóbora lá de Isaac isso aí ia se passando o tempo perdia-se o nome mas era um recurso que ia se multiplicando é o caso dessa abóbora aqui é um lamento eu acho que o vídeo vai ficar até meio meio metade né para não mostrar abóbora vocês mas eu minha mãe sabe de onde trouxe essa abóbora não tem nem noção de onde apareceu essa abóbora essa abóbora apareceu lá não sei como é que foi se ela comprou no mercado alguma coisa enfim ela plantou um pé e aí ela comeu uma e gostou e aí já falou essa abóbora maravilhosa aí eu com a ideia do professor Manoel Abílio né que é um um como é que eu vou dizer gente que eu vou falar aqui ele e quando ele trabalhava na Embrapa ele fez um trabalho com abóbora muito muito bom não sei se foi exatamente na Embrapa mas ele saiu coletando coletando os vários tipos de abóbora machista que tinha aí pelo Maranhão pelo Nordeste e fazendo é um banco um banco de germoplasma é isso mesmo um banco de germoplasma que é nada mais nada menos que você coletar várias várias variedades de plantas e tal e se juntando ali para você ter aquela semente para porventura fazer o melhoramento genético ou depois não perder não deixar perder aquele material então quando eu vi a abóbora minha mãe falando que é bom lembrei do professor Manoel Abílio falei vou plantar vou plantar porque é um jeito de eu preservar esse recurso genético que ué abóbora é boa abóbora estética é bonita pode ser que ela já seja uma marca aí de algum lugar de alguma empresa mas eu não sei pelo sim ou pelo não vou plantar aqui e daqui eu já vou guardar as minhas sementes quem sabe manda até aí para algum inscrito no canal vamos ver aí né quando tiver produzindo daqui a quatro minutos a gente vai conversando então é isso turma é para terminar o vídeo aqui deixar você bem ciente do que está acontecendo eu achei uma abóbora bacana e por conta de umas aulas do doutorado de recursos genéticos vegetais estou plantando aqui graças ao professor Manoel Abílio pegando um trem que eu não gosto que eu não sou chegado e para plantar plantar para que para primeiro a gente usar né comercializar e guardar a semente que essa semente é um recurso genético vegetal importante né quem sabe aí que que essa abóbora é né ninguém sabe né vamos preservar um já que é boa que a gente faz a gente planta e preserva a semente e continua plantando e para fortalecer envia para outras pessoas que outras pessoas vão plantando plantando de repente e se estabelece como variedade beleza pessoal espero que esse vídeo tenha servido para você de alguma forma guarde guarde semente tá turma guarde semente você que está aí na zona rural bora compartilhar porque isso tinha muito antigamente está se perdendo antigamente aquelas feiras que o cara levava o feijão dele o cara levava o sabe ele dizia olha isso aqui é bom e a gente quando a gente que é da roça quando tem uma coisa boa a gente faz a propaganda né não isso aqui mesmo isso aqui é bom você vai gostar e tal era um feijão era um arroz arroz aqui nordeste tem tanto mas era um feijão era um mangalô era um andu era um 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 aipim muito com aipim é tanto que aipim hoje turma aipim tem de tudo eu chego lá na roça não esse aqui é um aipim cacau esse aqui é um aipim batata esse aqui é um aipim rabo de peixe então assim os nomes vão mudando mas as variedades vão vão sendo disseminadas né então faça isso guarde guarde semente guarde guarde semente na garrafa pet plante não deixa pedacinho de terra sem sem plantar alguma coisinha não turma porque essa é a vocação do nosso estado do nosso país a vocação do nosso país é isso lá no sul vocês vão ter vai ter aí na perto das metrópoles as indústrias e cá em cima a gente vai ter a comida tá bom e assim a gente vai tocar isso aí é perfeito não tem dificuldade vai ter indústria a gente vai ter indústria e vai ter lavoura onde tiver que ter lavoura e assim é o mundo vai desenvolvendo desse jeito o brasil vai desenvolvendo desse jeito vamos explorar os cultivos os cultivos intensivos onde precisa ter cultivo intensivo e a agricultura familiar onde precisa onde pode ter agricultura familiar aqui não dá pra ter cultivo intensivo vai ter agricultura familiar vai ter pequena produção e assim a gente vai beleza eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dá uma olhada procura o professor professor manuel abilho ele é vou dar até descrição física é um senhor da cara muito gentil um senhor branco é um cabelo já de longos longas datas tá bom é isso aí então espero que vocês tenham gostado mais uma vez guarde as sementes guarde as coisas que você acha bom se você tem um pé de empim que você acha legal compartilha para que esses recursos genéticos não morra entendeu gente esse recurso genético precisa rodar aí pelo brasil e quem sabe cai aí no banco de germoplasma né e fica guardado para futuras gerações grande abraço até a próxima obrigado para assistir considera se inscrever nesse vídeo tá bom até a próxima pessoal e valeu